O Lightroom é uma das principais ferramentas de edição dos fotógrafos E nesse vídeo eu vou te ensinar 12 truques irados dentro do programa Então faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante no processo de edição Opa, já estou aqui no Lightroom e o primeiro truque que eu vou ensinar é como ativar o modo solitário Vamos lá, como que funciona esse modo? Quando você está editando suas fotos, você abre o painel de curvas, aí abre o painel HSL E acaba ficando vários painéis abertos e isso demanda muito tempo Às vezes você está trabalhando no painel detalhes, quer ir para o painel de curvas e fica procurando e tal Isso te faz perder muito tempo Então você pode fazer o seguinte, clica com o botão direito e ativa o modo solitário Agora sempre que você abrir uma nova aba, o Lightroom automaticamente vai fechar a aba anterior Então fica somente um painel aberto Se eu clicar no detalhes, automaticamente ele fecha o painel de curvas Se eu clicar no painel curvas, automaticamente ele fecha o painel detalhes O segundo truque é com a ferramenta pincel Eu vou selecionar aqui a ferramenta Vamos supor que eu queira fazer um ajuste na saia da modelo Vamos lá, vou criar aqui um ajuste Vou apertar a tecla O para ativar a sobreposição da máscara Que é esse botãozinho aqui Por padrão, essa máscara já vem em vermelho Então fica difícil distinguir a área onde você está fazendo o ajuste Então eu aperto o atalho SHIFT-O e eu posso modificar a cor dessa máscara Agora fica mais visível a área onde eu estou fazendo o ajuste O próximo truque é relacionado a tratamento de pele Eu sei que o Lightroom não é a melhor ferramenta para tratar a pele Mas você pode fazer algumas correções Agora existe um truque bem bacana Deixa eu selecionar aqui minha ferramenta de remoção de mancha O truque é você ativar essa opção de visualizar pontos Quando eu clico nela, automaticamente a minha foto fica em preto e branco E o Lightroom me mostra somente as texturas E aqui nesse slide você pode controlar Se eu aumentar um pouquinho mais aqui Ele vai me mostrar os pontinhos que provavelmente são espinhas ou sinais Que a gente pode corrigir Por exemplo, esses pontinhos aqui ficam bem mais evidentes Então você pode pegar aqui a ferramenta de correção E fazer o ajuste para corrigir esses problemas Depois você desativa e dá só uma conferida Para ver se o Lightroom fez um bom trabalho O próximo truque é que você pode ativar e desativar ajustes específicos Vamos lá Vamos supor que eu queira só desativar o ajuste do painel HSL Então aqui do lado existe um interruptor Você pode desativar E aqui você pode ver sem o ajuste e com o ajuste Vou aproximar mais um pouco E a gente pode ver com mais clareza Sem o ajuste e com o ajuste Então eu posso fazer isso com todos os painéis Exceto o painel básico O próximo truque é aqui no painel de curva de tons Você pode criar presets de edição para as suas curvas Vamos supor Eu vou criar aqui uma curva de baixo contraste Vou deixar aqui a minha foto mais fosca, mais opaca Tem gente que gosta desse tipo de edição Vamos lá Eu fiz essa curva Achei bacana e quero utilizar ela em outras fotos Então eu não preciso fazer esse processo manual Eu posso vir nesse pontinho aqui Clicar E salvar essa curva Eu vou salvar aqui como teste YouTube Vou salvar Vou redefinir essa curva Agora se eu quiser utilizar novamente aquela curva Eu venho aqui E utilizo teste YouTube Que foi a curva que a gente acabou de salvar O próximo truque é aqui no painel HSL Eu vou clicar e vou escolher essa ferramenta aqui Que é a ferramenta de ajuste localizado Por exemplo, eu quero modificar somente Essa cor amarela Eu venho aqui em matiz Pego essa ferramenta Clico na cor onde eu quero fazer o ajuste E arrasto para cima ou para baixo Isso vai fazer uma modificação na cor Mesmo que funciona se eu quiser diminuir a saturação Ou aumentar e diminuir a luminosidade Então você pode pegar qualquer cor Por exemplo, o azul do céu Quero aumentar a luminosidade do azul do céu Escolho aqui luminância Clico e arrasto Para deixar o céu mais claro O próximo truque é bem bacana Que é como você pode comparar duas fotos Por exemplo, eu tenho duas edições da mesma foto E vou apertar a tecla C C de comparação Então aqui eu consigo ver as duas fotos lado a lado E eu posso comparar e escolher a que eu mais gosto Se eu apertar a tecla Tab Eu vou esconder as duas abas laterais E com Shift Tab eu consigo esconder as abas superior e inferior E aqui eu posso ver com mais clareza as duas fotos E comparar qual edição eu gosto mais Até se eu dar um zoom Eu consigo dar o zoom nas duas fotos para ver os detalhes E se eu quiser comparar mais fotos Por exemplo, eu tenho quatro fotos da mesma cena Eu vou selecionar as quatro fotos e apertar a tecla N Então eu consigo comparar as quatro fotos E escolher qual eu gosto mais Por exemplo, se você está escolhendo uma capa para um álbum O próximo truque é o truque de antes e depois Muita gente gosta de utilizar o atalho Y Que o Lightroom coloca as duas fotos lado a lado E você pode ver o antes e o depois Eu gosto de utilizar a tecla Contra Barra Que você pode ver o antes e o depois na mesma tela Antes, depois Se você apertar a tecla L A tela vai ficar escura E você pode ver com mais clareza o antes e o depois Antes, depois Se eu apertar L novamente A tela fica toda preta E mostra somente a nossa foto Antes, depois Então essa é a forma que eu gosto de utilizar esse recurso O próximo truque é como você pode importar um preset junto com a sua foto Vamos supor que todo final de semana você faz um ensaio na mesma praia Ou você tem um estúdio onde você faz fotos todo dia E você tem um preset coringa Que sempre vai atender suas fotos Ou pelo menos fazer uma revelação básica Então vamos lá Eu venho aqui em biblioteca Importar E aqui nessa opção Configurações de revelação Onde tem nada Você vai escolher um preset Por exemplo Desse pack essencial Eu posso escolher o efeito Mate 1 Então aqui sempre que eu importar Alguma foto pra dentro do Lightroom Automaticamente Esse preset vai ser aplicado Muito importante Se você escolher essa opção Se você escolher um preset Sempre que você for importar Vai ser aplicado esse preset Mesmo que você desligue o seu computador E ligue novamente Então se você quer somente pra um ensaio Você vai ter que vir aqui Aplicar E depois escolher nada Beleza? Pra que nas próximas importações Esse preset não seja aplicado nas suas fotos O próximo truque é aqui na ferramenta de corte Vou selecionar ela Se você apertar a tecla O Ele vai te dar várias opções de composição São guias Que você pode fazer a composição da sua foto Interessante Por exemplo, eu tenho aqui a proporção Áurea Se eu apertar a tecla Shift O Eu posso mudar essa proporção E adequar melhor a minha foto De acordo com a minha composição E essa ferramenta Shift O Também funciona pra outros tipos de guia O próximo truque É aqui na ferramenta Tonalização dividida Vamos lá Se eu segurar Alt Clicar nesse slide da Matiz E arrastar Eu vejo aqui a prévia Da aplicação de cor da minha foto Por exemplo, eu quero ver Como é que vai ficar um tom quente nos realces Então eu seguro Alt E vou arrastando aqui Só que existe um problema Aqui o Lightroom está aplicando em 100% E quase nunca você vai utilizar esse ajuste em 100% Então o que é que eu gosto de fazer Eu gosto de primeiro Aumentar a saturação Pra depois mexer aqui no slide da Matiz Então aqui eu posso ver o ajuste sendo aplicado Tanto nos realces Quanto nas sombras O próximo truque É como você pode modificar cores dentro do Lightroom Por exemplo, eu quero modificar a saia da modelo Eu venho aqui na ferramenta de pincel Eu vou fazer um ajuste Eu posso ativar aqui também a máscara automática Pra me auxiliar nesse ajuste Aperto a tecla O Pra ativar a sobreposição da máscara Vamos lá Fiz o ajuste Eu não vou fazer aqui de forma detalhada Pra ser mais rápido Mas o ideal é que você pegue todos os detalhes Então o que é que eu vou fazer agora Aperto a tecla O Pra desativar a sobreposição da máscara Eu vou tirar toda a saturação Depois que eu tirar a saturação Eu posso vir em cor E aplicar uma cor Eu clico aqui nesse quadradinho E aplico uma cor verde Azul Amarela E aqui eu posso fazer o refinamento dessa máscara Pra não ficar tão visível Que a gente trocou essa cor E se tiver alguma cor aqui Que você queira deletar Basta você dar dois cliques no nome cor E aí, gostou do conteúdo e quer aprender mais? Aqui na descrição do vídeo tem um link pro meu curso de edição E também tem um link pros meus presets de Lightroom Confere lá que tá show de bola Também não esquece de verificar se você tá inscrito aqui no canal E se as notificações estão ativadas Eu tenho certeza Os próximos vídeos você não vai querer perder Então é isso aí, tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend